Hoje eu quero fazer uma pregação, que eu quero inclusive dizer que eu vou pregar primeiro, eu quero pregar para mim mesmo. Essa pregação terá uma importância para a minha vida, em primeiro lugar. Mas eu creio que pode ser de grande valia para a sua vida espiritual. E eu quero falar, claro, do Espírito Santo, mas eu quero falar do relacionamento com Jesus. Diga comigo, relacionamento com Jesus. Porque você precisa entender que a função, a missão do Espírito Santo é te levar para Jesus. A missão do Espírito Santo é fazer você conhecer Jesus. A missão do Espírito Santo é fazer com que a gente se relacione com Jesus. Esta é a missão do Espírito Santo. E portanto, tudo que eu irei pregar aqui, só será possível na unção do Espírito. Só será possível, com a ajuda do Espírito Santo, a ter um relacionamento com Jesus. Quem aqui quer ter um relacionamento com Jesus? Eu já posso te perguntar, você tem relacionamento com Jesus? Com certeza sim. A pergunta que fica é, qual o nível do teu relacionamento? Qual o nível do teu relacionamento? Amados irmãos, fomos criados para o relacionamento com Deus. Você e eu fomos criados para o relacionamento com Ele. E preste atenção, os animais, os animais não se relacionam com Deus. Eles se relacionam ao modo deles. Mas eles não tem razão, eles não tem liberdade. Não são capazes deste relacionamento profundo e pessoal com Jesus Cristo. Então você nunca viu... Um animal... Em perfeito diálogo com Jesus. Não, ele louva a Deus por ele existir. Claro, é criatura de Deus e louva a Deus por existir. As plantas, os vegetais, os minerais. Veja, na criação, nós somos os únicos criados para o relacionamento profundo com Deus. Por quê? O livro do Gênesis deixa claro. Fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Significa que fomos criados capazes do relacionamento com Deus. Se Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, significa que Ele estava criando uma criatura capaz de se relacionar com Ele. Capaz de se relacionar com o Criador. A esta criatura, Deus está dando uma alma espiritual. E é por isso que você consegue se relacionar com Deus. É por isso que eu e você conseguimos nos relacionar com o Criador. Porque eu tenho uma alma espiritual. Deixa eu te dizer, você não é só corpo. Você também tem alma. E alma espiritual. Capaz de se relacionar com Deus. Diga comigo, eu sou capaz. Capaz de me relacionar com o Criador. Capaz de me relacionar com Deus. Irmãos e irmãs, isto já é lindo. Você pode falar com Deus. Você pode se relacionar com Deus. Porque Deus te criou de uma forma que você pudesse chegar até Ele. Que você pudesse se relacionar com Ele. Vocês imaginam se fosse o contrário? Vocês imaginam se nós não pudéssemos nos relacionar com Deus? Não, você pode. Olha para quem está do seu lado e diga, você pode. Você pode se relacionar com Deus. Você pode se relacionar com o Criador. Desde já diga, obrigado, Jesus. Só que o que acontece? E a Bíblia diz que Adão e Eva, Deus andava com eles no jardim. Deus se relacionava com Adão e Eva. Mas o que Adão e Eva fez? Adão e Eva quebraram o relacionamento. Adão e Eva colocaram um muro de separação. Irmãos e irmãs, a pior tragédia que pode acontecer na nossa vida espiritual é quando a gente quebra o relacionamento com Deus. É a pior tragédia que pode acontecer na nossa vida quando nós quebramos o relacionamento com o Criador. Adão e Eva quebraram esse relacionamento. E veja, a partir de agora, escuta o que o Frei vai dizer, a partir de agora, depois do pecado de Adão, se tornará muito difícil de alguém voltar ao relacionamento profundo com Deus. Veja, é como se no Jardim do Éden fosse fácil. Não tinha o pecado, não tinha a tendência ao pecado, não tinha o desejo pela maldade. Então era mais tranquilo, era mais fácil se relacionar com o Criador. A partir do pecado original, nós agora, nós vamos ver que foi restaurado tudo isso. Nós podemos nos relacionar com Deus, mas a partir de agora vai se tornar mais difícil. Porque agora nós temos uma luta constante com as marcas do pecado original. Temos a concupiscência da carne, que vai dificultar muito o relacionamento com Jesus. E daqui eu já tenho que te dizer uma coisa importante. Você só não é, talvez, íntimo de Jesus Cristo, amigo de Jesus Cristo, como Ele gostaria que você fosse. Porque você tem uma grande dificuldade, que é o pecado original que te chama para baixo. A concupiscência que te chama para baixo. A concupiscência que te chama a viver as coisas da carne, e não viver as coisas do Espírito. Irmãos e irmãs, depois do pecado de Adão e Eva, a gente vai ter que batalhar para ser amigo de Jesus Cristo. Quem foram os santos? Os santos foram aqueles que batalharam muito para vencer a sua própria carne, porque eles queriam ser amigos de Jesus Cristo. Você quer entrar nessa batalha, sim ou não? Não é fácil ser amigo de Jesus. Não é fácil ter relacionamento com Jesus nos dias de hoje. Não é fácil. Talvez seja mais fácil aqui na Terra Santa se relacionar com Jesus. Mas e quando você voltar para o seu dia a dia? Aqui você está em êxtase. Aqui tem gente que já está levitando. Aqui tem gente que já está subindo um monte de tabor e dizendo, vamos ficar aqui. Mas e quando você volta para o seu dia a dia? A gente começa a perceber as dificuldades do relacionamento com Jesus. Não vai ser fácil. Adão e Eva colocaram um muro de separação. Agora veja, eu estou dizendo que nós somos criados para o relacionamento, que Adão e Eva colocou um muro de separação. Em tese, nós não poderíamos mais nos relacionar com Deus. Mas, diz a palavra de Deus, é uma boa notícia para todos nós, em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14b, a palavra de Deus diz, agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós antes estáveis longe, olha o que Paulo está dizendo, vocês antes estavam longe, Adão e Eva estavam perto de Deus, mas agora, por causa do pecado, ficaram longe. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornasteis presentes, pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo para você, você que estava longe de Deus, agora você se tornou, você está perto de Deus, você está presente em Deus, graças ao sangue de Jesus Cristo, que te aproximou de novo. E a palavra de Deus diz, destruindo o muro de inimizade que o separava. Então, eu estou dizendo para você, que o pecado de Adão e Eva, gerou, criou um muro de separação, igual esses países, onde tem um muro que separa, foi criado um muro de separação, entre nós e Deus, nós não podíamos mais, nos relacionar com Deus, nos aproximar de Deus, mas a Bíblia está dizendo, que graças a Jesus Cristo, e graças ao seu sangue precioso, o muro que existia foi destruído. E você que estava longe, agora você está perto. Diga comigo bem forte, eu que estava longe, agora estou perto. Quando você nasceu, você nasceu longe de Cristo, mas no dia que você foi batizado, o sangue de Jesus te batizou, o sangue de Jesus te lavou, o sangue de Jesus te purificou, e você que estava longe, no seu batismo, ficou perto de Cristo. Você pode se relacionar com Jesus, porque não tem mais, muro de separação. E foi aqui, na Terra Santa, que diz que o véu do templo, se rasgou em duas partes, na hora que Jesus morreu, porque aquilo que nos separava, já não existe mais, não tem mais separação, entre nós e Deus. Aqui, na Terra Santa, o véu se rasgou, e você agora tem, de novo, acesso, imediato, ao Criador, a Jesus. Adeus. e sem marcar audiência. O maior de todos não precisa marcar audiência. detalhe, qualquer um tem acesso. Não existe os privilegiados. Não existe que só os ricos podem, ou só aqueles podem. Não. Todos, 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 terão acesso a Jesus Cristo, graças ao sangue derramado na cruz. Todos, 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 foi destruído o muro de separação. Eu quero que você entenda que a iniciativa foi nossa ou foi dele? A iniciativa foi dele. Porque nós nos escondemos. Nós fugimos de Deus. Quem foi a nosso encontro? Foi Deus. Onde estás, Adão? Porque eu já não te reconheço mais. Portanto, mais do que, deixa eu te falar uma coisa importante, mais do que você, escute isso, mais do que você, tem desejo de ter um relacionamento com Deus, é muito maior o desejo de Deus, ter um relacionamento com você. Deus está ansioso, desejoso de ter um relacionamento profundo com a sua alma, com você. Mais do que você quer, Deus quer. Você entende isso? Meus queridos, aqui nessa terra, Jesus veio. e ele separou três anos de sua vida para a pregação. Para ensinar ao mundo a verdade. Para ensinar ao mundo o caminho que leva ao céu. A salvação. Mas vocês já pararam para pensar que Jesus não era aquele pregador que marcava as pregações da semana, vou pregar segunda, terça, sexta-feira, às 20 horas, eu apareço lá para pregar e sumo. Jesus era assim? Não. Jesus poderia ter aparecido só para pregar, só para curar e de repente vazava para casa. Vocês perceberam que Jesus escolheu quantas pessoas? Escolheu 12. Jesus está aqui, escolheu esses homens aqui. Escolheu os 12 para ficar com ele. do nada ele começa a chamar um, começa a chamar outro. E por que que Jesus chama 12? Jesus não queria aparecer só para pregar. Jesus queria ter relacionamento. Ei, esses homens aqui comeram com Jesus. brincavam com Jesus. Dormiam no mesmo ambiente que Jesus. Ouviam Jesus de perto. Eles se relacionavam com Jesus. Quando Jesus traz 12, tem vários motivos disso, mas um dos grandes motivos é esse, Jesus quer relacionamento. Jesus não quer só falar, Jesus não quer só pregar e vocês vão embora, eu vou embora, vocês vão embora. Não, gente, preste atenção, a fé católica, a fé cristã, não é algo onde você se relaciona com doutrina. Você não pode ficar se relacionando com doutrina. Você não pode ficar se relacionando com lei. Isto não é fé católica. A fé católica é o relacionamento com uma pessoa. A fé católica é relacionamento com Jesus Cristo. Isto é fé cristã. Isto é fé católica. Com todo respeito a outras religiões, mas muitas delas se relacionam com a lei. a lei do seu fundador. Com os ensinamentos do seu fundador. Na igreja católica, a gente não só se relaciona com lei, a gente se relaciona com a pessoa de Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. Isto é fé católica. Isto é fé cristã. Aqueles homens se relacionavam com Jesus. Claro. Eles se relacionavam e eles podiam ver Jesus fisicamente. Eles podiam ver Jesus fisicamente. E nós vamos entender que à medida que Jesus sobe aos céus, nós já não veremos mais Jesus fisicamente. Claro. Temos ele na Eucaristia, mas não podemos ver como vejo você aqui. E portanto, esse relacionamento só vai ser possível agora através do Espírito Santo. E isso depois eles vão ter que aprender. Porque eles acostumaram-se com a presença física de Jesus e vão agora ter que acostumar com outro tipo de relacionamento com Jesus. e isso só se dará através do Espírito Santo. Portanto, é somente com o Espírito Santo que eu consigo ter um relacionamento real com Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo ficamos mais, não conseguimos este relacionamento. preste atenção. Por que que a gente precisa do Espírito Santo para relacionar com Jesus? Porque sem o Espírito Santo a gente vive as obras da carne. sem o Espírito Santo a gente vive uma vida carnal minha gente. Paulo vai dizer se o Espírito Santo mora em vós vocês já não vivem mais as obras da carne. Ora, uma pessoa que quer viver viver na carne ela vai conseguir ser amiga de Jesus Cristo? Não! Se você quiser viver uma vida carnal se você quiser viver uma vida nos desejos da carne você não vai conseguir ter relacionamento com Jesus. portanto somente quem tem o Espírito Santo consegue ter relacionamento com Jesus porque saiu das obras da carne e passou para a vida no Espírito é somente na vida no Espírito que você consegue ter relacionamento com Jesus sem o Espírito a gente tende a gente tende a ser traidor Pedro nega Jesus o homem que se relacionou com Jesus durante três anos presta atenção eu vou dar o meu exemplo imagina você se relaciona comigo três anos a gente come junto a gente vai para tudo que é lugar junto a gente faz tudo junto de repente por causa de um sofrimento alguém te pergunta você conhece o Frei Gilson? eu não nunca vi eu não conheço mas eu sem vergonha você conviveu comigo três anos sem o Espírito Santo a gente não consegue manter o relacionamento com Cristo sem o Espírito Santo a gente fica mais suscetível às nossas misérias às nossas fraquezas sem o Espírito Santo a gente não dá conta de se relacionar com Ele veja nós irmãos e irmãs nós não temos mais a presença física de Jesus andando nesta terra eu estou veja que graça nós estamos onde Jesus veio nós estamos na terra santa diga comigo eu estou na terra santa eu falo para você falar isso diversas vezes para ver se cai a ficha porque às vezes não cai a ficha ainda mais a gente aqui dentro eu estou na terra santa Jesus andou neste lugar eu não tenho mais a presença física de Jesus qual é a forma que eu vou me relacionar com Jesus só tem um jeito através da fé e através do Espírito por isso você precisa do Espírito Santo sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir ser íntimos de Jesus Cristo para se relacionar com Cristo é necessário ter o Espírito de Cristo amém gente até conosco funciona assim para a gente ser amigo um do outro precisa ter o mesmo Espírito um do outro não é verdade então quando você gosta de uma coisa e a pessoa vai para uma vida totalmente diferente por exemplo você gosta você gosta das coisas de Deus o outro gosta das coisas do mundo você consegue ser muito amigo dessa pessoa de intimidade de relacionamento não porque o Espírito dela não é o teu Espírito então para você ter relacionamento com Deus com Cristo você precisa do Espírito de Cristo sem o Espírito de Cristo você não consegue ter relacionamento com Cristo portanto não é possível ter um relacionamento com Cristo vivendo na vida carnal e se você ainda está vivendo as obras da carne triste de você a gente precisa urgentemente sair das obras da carne amém agora eu pergunto para você e aqui a gente vai aprofundando qual é o tipo de relacionamento que Deus quer com você eu estou dizendo que você foi criado para o relacionamento qual é o tipo de relacionamento que Deus quer com você abra sua Bíblia em João João capítulo 15 amém João capítulo 15 evangelho de São João capítulo 15 versículo 15 qual é o tipo de relacionamento que Deus quer com você já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas chamei-vos amigos pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu pai pode aplaudir essa palavra pode aplaudir forte essa palavra e dê um beijo na sua palavra você imagina aqui nesta terra Jesus olhando para esses homens e dizendo para eles eu quero que vocês sejam meus amigos ei filho e filha você que está aqui Jesus quer ser teu amigo quem tem amigos aqui nessa terra quem tem amigos aqui nessa terra é bom ou não ter amigos sim ou não imagina ter um amigo igual Jesus e eu vou dizer uma coisa para você por melhor que seja o teu amigo aqui nesta terra ele vai ter falhas ele vai ter defeitos você vai ficar uma hora ou outra chateado com ele não é verdade e uma hora ou outra ele pode até te trair o amigo Jesus nunca vai te trair é o melhor amigo que você pode ter na vida e detalhe e detalhe eu não sei se você já recebeu essas propostas gente falando assim eu quero ser seu amigo eu quero dizer que quem foi atrás não foi você que foi atrás de Jesus para falar para ele Jesus você pode ser meu amigo não foi Jesus que veio atrás de você dizendo Frei Gilson Maria João eu quero ser teu amigo eu quero ser teu amigo gente portanto Jesus está dizendo que ele quer intimidade se tem algo que amigos tem é intimidade Jesus quer ter intimidade com você não é aquele que você fala de vez em quando não é aquele que você todo domingo domingo a gente se vê domingo a gente se encontra não não é isso é um relacionamento diário é um relacionamento constante é um relacionamento íntimo é um relacionamento de amor vocês meus amigos agora detalhe qual é o critério para ser amigo de Cristo diga comigo qual é o critério diga forte qual é o critério para ser amigo de Cristo porque se você quiser ser meu amigo tem alguns critérios não é assim até conosco mesmo se você quiser ser meu amigo tem critérios se alguém quiser ser seu amigo tem alguns critérios qual é o critério para ser amigo de Cristo está no versículo 14 vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando ixi agora você entendeu porque nem todo mundo é amigo de Cristo porque que nem todo mundo é amigo de Cristo porque para ser amigo de Cristo tem um critério e o único critério é esse vós sois meus amigos se você fizer o que eu te mando fazer portanto para ser amigo de Jesus precisa obedecer Jesus diga comigo Frei mas qual é o caminho para eu me tornar amigo de Cristo Santa Teresa da Ávila te responde a oração é um trato de amizade estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama o caminho mais fácil e perfeito para conseguir ser amigo de Cristo é através da oração um trato de amizade pessoal com Jesus Cristo porque que muita gente não vai conseguir experimentar a amizade com Deus porque não rezam e convenhamos minha gente deixa eu te falar porque que o Frei falou que está muito difícil ser amigo de Jesus nos dias de hoje porque nós temos muitas coisas que tem nos roubado você quer ver uma coisa que te atrapalha muito de ser amigo de Jesus esse teu bendito celular isso aqui te atrapalha algo que tem acontecido frequente vejam se eu estou mentindo família se reúne para comer dois ou três estão com o celular ligado não prestando atenção na conversa estão vendo o celular sim ou não você se reúne em família para se relacionar e quando vai ver está todo mundo relacionando com outras pessoas que não são as pessoas da mesa você aqui na terra santa às vezes está todo mundo conversando você está lá em vez de conhecer pessoas novas em vez de desfrutar o lugar está lá na mesa comendo e é bonito quando a gente vê os namorados você vê os namorados vão para a hamburgueria ou uma pizzaria aí você vê que eles sentam um na frente do outro assim aí quando você olha os dois estão com o celular para crescer uma amizade a gente precisa de intimidade a gente precisa dar tempo para aquilo então por que que a gente não está crescendo na amizade com Deus por que que a gente não está crescendo na intimidade com Deus porque nós estamos dando pouco tempo para esta amizade nós estamos dando pouco tempo para este relacionamento amém você está entendendo sim ou não diga comigo eu preciso dar mais tempo para Deus então muitas vezes é o teu trabalho que está te roubando de Deus muitas vezes é a tua faculdade que está te roubando de Deus os seus afazeres e tantas coisas cuidado você pode perder o relacionamento com Jesus gente isso é muito sério agora deixa eu falar uma coisa mais séria Deus só conhece quem se relacionar com Ele Deus só vai conhecer quem se relacionou com Ele vocês lembram daquela passagem da escritura que diz quando chegar o fim dos tempos para uns eles dirá na segunda volta de Cristo eu não vos conheço lembram dessa passagem ora se Jesus vai dizer para alguma pessoa que não conhece aquela pessoa é porque aquela pessoa não quis o relacionamento com Deus nessa terra Deus só conhece aquele que quer se relacionar com Ele e veja é por isso que a palavra chega a dizer mas eu preguei você pregou mas não se relacionou comigo você pregou mas não rezou você pregou mas não teve intimidade comigo não mas eu preguei converti todo mundo você converteu todo mundo mas não se converteu a si mesmo ah mas eu orei por todo mundo e todo mundo foi curado isso está na Bíblia é mas você não teve relacionamento comigo curou todo mundo usou o dom que eu te dei de cura de milagres mas não teve relacionamento comigo afastai-vos de mim eu não te conheço irmãos e irmãs essa vai ser a coisa mais triste da nossa vida se um dia a gente tiver que ouvir isso da boca do próprio senhor eu não sei quem você é eu não conheço você eu não conheço você porque você não se relacionou comigo vocês estão entendendo sim ou não? a coisa mais importante nessa vida é o relacionamento com Deus aliás é o relacionamento com Deus que dá força para o relacionamento com as pessoas quando quebramos o relacionamento com Deus nós quebramos também o relacionamento com as pessoas quando a tua vida perde o relacionamento com Deus a tua vida perde o norte a tua vida perde o sentido é por meus queridos é por isso que tem muita gente desculpa desorientada é por isso que tem muita gente aí perdida na vida é por isso que tem muita gente aí vivendo crises e crises de tudo que você pode dar nome que você quiser porque elas esqueceram que elas não foram criadas só para ter um relacionamento com gente só para ter relacionamento com as coisas deste mundo você foi criado para ter relacionamento com o Criador você foi criado para ter relacionamento com Deus e se você não tiver relacionamento com Ele a tua vida se esvazia a tua vida perde o sentido ei o que adianta eu ser padre se eu não me relacionar com Jesus não adiantou nada o que é um padre que não se relaciona com Jesus o que adiantou ser padre para depois Ele dizer para mim eu não vos conheço deixa eu te falar uma coisa mais interessado no que você faz Jesus está interessado em você mais do que você pode dar para Deus Deus está interessado em você você é a coisa mais preciosa que você pode ofertar para Deus você Deus não quer somente coisas que você possa dar para Ele mais do que a minha pregação Jesus Jesus quer o Frei Gilson mais do que eu pregar em canal do Youtube Deus quer o Frei Gilson mais do que eu posso fazer Ele me quer e as vezes a gente pode correr o risco de fazer muita coisa para Deus olha isso fazer muita coisa para Deus e esquecer de dar para Deus o que Ele realmente quer a mim mesmo Deus só quer você e está difícil de ter você muitas vezes porque você está numa correria louca você parece que está numa vida frenética não temos tempo para nada muitas vezes ocupados até nas coisas dele mas não estamos com Ele convivendo com Ele nos relacionando com Ele gente isso é muito sério Deus só conhecerá quem se relacionou com Ele em outras palavras eu quero dizer que Deus não conhecerá quem morrer fora do estado de graça por isso para quem Jesus vai dizer eu não vos conheço para as pessoas que morreram no pecado mortal fora da graça para as pessoas que não quiseram ter relacionamento com Ele para as pessoas que conscientemente porque isso é o pecado mortal conscientemente eu quero ficar nesse pecado conscientemente eu não quero ter uma vida na graça conscientemente eu quero viver nessa desgraça Deus conhece quem está em estado de graça por isso a importância de estar em estado de graça por isso a importância da confissão por isso a importância de estar nesse estado para se relacionar com o Senhor Amém nunca perca o estado de graça diga comigo dai-me a graça Senhor de nunca perder o estado de graça meus queridos irmãos eu pergunto a vocês o que é o pecado nessa história toda o que é o pecado nessa história toda o pecado é a quebra do relacionamento é assim que você tem que entender pecado porque você não pode só achar que você no pecado você transgrediu uma lei sim você transgrediu uma lei mas mais do que transgrediu uma lei você quebrou o relacionamento então isso é pecado isso é o pior do pecado o pecado é uma quebra de relacionamento veja você é amigo de Jesus você é íntimo de Jesus e de repente você quer cometer um pecado de repente você quer viver uma vida de pecado então você está quebrando o relacionamento com aquele que te ama então o pecado é uma afronta ao relacionamento o pecado é uma quebra é uma ruptura e agora vocês vão entender porque que os santos eles não queriam pecar porque que os santos não queriam pecar porque eles não queriam quebrar o relacionamento é verdade ou não é quando o amigo te magoa te trai não dá uma quebrada no relacionamento vocês ficam até uns dias sem se falar não é verdade ou não é com Cristo é a mesma coisa o pecado é uma quebra de relacionamento e qualquer pecado viu você está entendendo isso diga para o irmão que está do seu lado qualquer pecado aquela fofoquinha quebra relacionamento vai esfriando o relacionamento aquela mentirinha aquele videozinho de pornografia aquele pensamento que vai contra Cristo ele porque veja gente aqui na tese se você tiver um amigo às vezes seu amigo está lá no Brasil ele está vendo nada que você está fazendo o pior desse amigo sabe qual é? sabe tudo ele vê teus pensamentos ele vê teus sentimentos ele vê tudo não ouse quebrar o relacionamento se você falar eu só vou pensar o meu amigo não vai nem ver ele vai eu vou falar escondidinho aqui ele já sabe eu só quero falar mas não vou falar ele já sabe o que você queria falar não adianta enganar Jesus ele te conhece ele sabe quem você é não ouse quebrar o relacionamento a mínima falta ele saberá que você não está em comunhão com ele é por isso que os santos não queriam cometer nem um pecado venial nem uma imperfeição porque eles queriam estar totalmente unidos a Jesus Cristo eles não queriam que nada os separasse nada porque a vontade do amigo que ama é sempre alegrar o seu amigo quem ama Jesus Cristo quer alegrar Jesus Cristo quem ama Jesus Cristo quer amar Jesus Cristo o tempo todo não quebre relacionamento deixa eu falar uma coisa séria para vocês tem gente que está na igreja mas está com relacionamento quebrado com Deus então veja ela participa da missa desculpa eu vou dizer posso dizer ou não posso dizer ai Jesus mas quanta gente quanta gente está na igreja mas está com relacionamento quebrado vai para a igreja mas está com relacionamento quebrado quanta gente vai para a missa de domingo e não pode comungar não é que a igreja não te deixa comungar nunca diga isso a igreja quer que você comungue e a gente quer te ajudar resolver o teu problema tem padre para confessar o problema é que você quando você vai para a missa e não comunga isso na prática está dizendo para você você está com relacionamento quebrado porque se você não pode recebê-lo alguma coisa você precisa ajustar eu falo isso com todo amor para você ajuste ajuste o teu relacionamento com Deus ajuste tem gente que está na igreja há anos mas está com relacionamento quebrado com Deus deixa eu falar uma coisa tem gente que obedece as leis tem gente que observa isso observa aquilo aí eu faço isso eu faço aquilo como os fariseus eu faço jejum eu pago o dízimo então tem gente que na igreja também é assim eu pago o dízimo eu faço o jejum eu rezo o rosário eu faço isso eu faço aquilo mas você quebrou o relacionamento com Cristo na igreja católica o mais importante é ter relacionamento com Jesus não só com as suas leis não só com os seus mandamentos porque senão você fica na letra meu filho senão você só fica no mandamento o relacionamento não é com a letra o relacionamento não é com o mandamento o relacionamento é com Jesus Cristo é com Ele é com Ele é com Ele então cuidado para você não falar assim ah eu já tenho 30, 20, 40, 50 anos de igreja mas a pergunta é se você tem relacionamento com Cristo se o teu relacionamento está quebrado ou não às vezes você está seguindo um monte de lei vocês lembram vocês lembram de Pedro Pedro conviveu três anos com Jesus e Pedro fez o que com Jesus negou Jesus por quantas vezes o que que Pedro fez nesse dia quebrou o relacionamento foi Jesus que quebrou o relacionamento nunca é Jesus que quebra o relacionamento somos nós e olha o dia que você quebrar o relacionamento com Deus a coisa vai ser séria mas pode ter certeza que Ele mesmo vai vir ao teu encontro para tentar reatar isso Ele vai vir ao teu encontro para reatar isso Ele não é aquele amigo emburrado não que vai ah você não me quer mais tá bom também não te quero não Ele vai querer reatar com você e depois da ressurreição nós vemos que Jesus aparece para Pedro de novo e qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro Pedro ah meus músicos já estão aqui lá menor Simão filho de Jonas tu me amas sim senhor tu sabes que eu te amo foi isso que Jesus perguntou para ele Simão Simão sim senhor tu sabes que eu te amo Simão filho de Jonas tu me amas irmãos o que Jesus está fazendo aqui Pedro eu vim aqui para reatar o nosso relacionamento e o relacionamento é um relacionamento de que? de amor Jesus está reclamando amor de Pedro Pedro eu quero que você me ame Pedro filhos filhos e filhas o que eu estou querendo gritar nessa pregação inteira é isso Jesus está querendo ser amado por você e amor é relacionamento amor é relacionamento este é o relacionamento que Deus quer com você veja que nesta hora Jesus não está falando do que Pedro pode dar para ele de papado Jesus podia ter chegado mas Pedro eu queria dar para você o papado da igreja católica você seria o meu primeiro papa você teria muito a fazer Jesus não quer tratar do que ele pode fazer Jesus só quer saber de uma coisa você me ama porque deixa eu falar se você ama Jesus Cristo você será capaz de tudo por Jesus Cristo se você ama você será capaz de tudo Jesus só está preocupado se você o ama o resto se resolve o resto acontece primeiro você só precisa amar Simão filho de Jonas tu me ama Jesus está perguntando para você sim senhor tu sabes que eu te amo Simão filho de Jonas tu me ama para a gente já ir terminando na Bíblia tem um homem chamado Nicodemus lembram? um homem conhecedor das leis um homem temente a Deus mas é tão bonito o diálogo dele com Jesus porque Jesus começa a conversar com ele e Jesus fala para ele você está precisando nascer de novo Nicodemus mas como assim eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo e aí olha o que Jesus fala para ele Nicodemus você é tão conhecedor você conhece as leis você conhece tudo e você não sabe do que eu estou te falando não Nicodemus não sabia Nicodemus conhecia a lei mas Nicodemus não conhecia o senhor da lei você está entendendo? você está entendendo? ele conhecia a lei mas não conhecia o senhor da lei isso que acontece na nossa vida gente a gente conhece as vezes as leis da igreja a doutrina da igreja isso e aquilo mas não conhecemos Jesus Nicodemus você precisa nascer de novo eu quero dizer a todos vocês aqui para a gente ser amigo de Jesus para a gente conhecer Jesus a gente vai precisar nascer de novo só é possível ter um relacionamento com Jesus na graça e na unção do Espírito Santo quem nasceu da carne é carne veja essa é a questão se você quer viver uma vida na carne então você vai viver na carne você não pode ser amigo de Jesus você não vai conhecer Jesus Nicodemus Nicodemus se você nascer da carne você continua na carne Nicodemus você só nasceu a primeira vez você precisa nascer de novo se você não nascer de novo você não vai viver no Espírito quem nasce da carne é carne quem nasce do Espírito é Espírito e só é possível ter relacionamento comigo se você tiver no Espírito diga comigo eu quero nascer de novo vamos ficando de pé quem quer ser amigo de Jesus diga aí eu bem forte você está preparado para isso? essa essa é a experiência que a Terra Santa tem que te trazer enquanto eu estou andando nesses lugares é uma das experiências que eu tenho feito Jesus eu quero ser teu amigo eu quero ser teu amigo em cada lugar que você for aqui diga isso para ele eu quero ser teu amigo e qual é a finalidade de tudo? é que você vai ficar tão parecido você já viu que quando a gente é muito amigo de alguém a gente fica parecido com ele? fala igual e gosta das mesmas coisas é Jesus quer que você seja tão amigo dele que vocês já não são aliás os filósofos já diziam isso o que que são amigos? amigos são dois corpos em uma só alma dois corpos em uma só alma amizade de Deus com você precisa ser tão grande que já não serão dois mas serão um só coração esse é o desejo do Senhor esse é o desejo do Senhor ser um só coração com você unido a você e sabe qual é o momento de maior amizade? quem quer ser amigo de Jesus? diga eu deixa eu falar para você o lugar que ele mais é propício para a gente gerar intimidade sabe qual é? você quer ser íntimo de Jesus? o lugar mais propício para ser íntimo de Jesus é aos pés do Sacrário porque lá ele está lá ele está e o que dizer da missa que nós vamos viver daqui a pouco ele vai entrar no seu coração dizendo a você que eu quero ser íntimo teu quero ser um contigo na comunhão nós somos um com Deus irmãos eu termino dizendo isso tente enquanto você viver fazer esta única conquista na vida ser o amigo mais íntimo de Jesus que você puder o resto é resto o resto é resto se você se você morrer amigo de Jesus Cristo se você fosse meu amigo não vai valer de nada se você for amigo dos meus amigos aqui não vai valer de nada agora se você morrer imagina você morrer e falar eu sou amigo do Frejilson azar seu o que que isso muda aqui no céu nada Frejilson fez o caminho dele você precisava ter feito o teu agora se você falar você chega lá no céu você eu conheço você me visitou você me amou você você guardou minhas leis você você se relacionava comigo todos os dias a cada minuto você eu conheço vinde bendito do meu pai vinde 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 pra essa amizade eterna minha alma deseja feche teus olhos e anseia por ti te busco ardentemente até te encontrar até te encontrar e conquistar teu coração e conquistar teu coração e te atrair e te atrair com meu louvor mais perto mais perto mais íntimo mais íntimo quero ficar quero ficar de ti Senhor de ti Senhor não sou merecedor não sou merecedor mas me acolhes em teu amor em teu amor revela-me quem tu és revela-me quem tu és maravilhoso maravilhoso tu és é que tus braços tu oh 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 só quero teus sonhos só quero meus sonhos só quero a ti Só quero a Ti Tua graça me basta Tua graça me basta És tudo para mim És tudo para mim Te busco Te busco Te quero Te adoro Te adoro Teu fogo me aquece Teu fogo Me aquece Consome Consome Tudo o que sou Fecha os olhos E aperta o teu coração E vai falando com Ele agora Que você quer ser um amigo dEle Que você quer ser íntimo dEle Fala com Ele Fala com Ele É teu amigo Eu não vos chamo servos Mas eu vos chamo de amigos Ele quer ter relacionamento com você E você que está com o relacionamento quebrado Tem muitas pessoas aqui que estão com o relacionamento quebrado Diga que você quer reatar Diga para Ele que você vai buscar o confessionário Para reatar esse relacionamento Vai falando com Ele Vai falando com ele Minha alma Deseja Deseja E eu sei E eu sei Por Ti Por Ti Por Ti Te busco ardentemente Te busco Ardentemente Até te encontrar Até Te encontrar E conquistar teu coração E conquistar teu coração E te atrair com o meu louvor E te atrair com o meu louvor Mais perto Mais íntimo Mais perto Mais íntimo Quero ficar Quero ficar De Ti, Senhor Não sou merecedor Não sou merecedor Mas me acolhes Mas me acolhes Em Teu amor Em Teu amor Revela-me quem Tu és Maravilhoso Maravilhoso Tu és Deixa teu coração cantar agora Ah, Jesus Nós queremos ser Teus amigos Que a Terra Santa Te ajude a crescer Na intimidade com Deus Que a Terra Santa Te ajude A desejar Mais a Deus Mais esse contato Íntimo Com Deus Vai erguendo Teus braços E diga pro Teu amigo Só quero Teus sonhos Só quero a Ti Tua graça Tua graça Me basta Ah, que lindo És tudo Para mim Dia do pulo Do Teu coração Te quero Te busco Te adoro Teu fogo Me aquece Teu fogo Me aquece Consome Tudo que sou Peque Teus braços Só quero Teus sonhos Só quero Teus sonhos Só quero a Ti Tua graça Me basta Teu fogo És tudo És tudo Para mim Te quero Te quero Diga qual Te quero Te busco Te adoro Oh, meu Senhor Teu fogo Me aquece Teu fogo Me aquece Consome Tudo que sou